A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não mora, não mora, por favor Riven, não mora Ia vou, Riven, foda-se O que é isso? TÁ AQUI LUCIN, TÁ AQUI LUCIN O que é isso? O que é isso? Foda-se, Riven, obrigado 4 Sou melhor Sou melhor O que é isso? O que é isso? Pente, pente, pente Pente, pente, pente Pente, pente Sent, sent, sent Sent Ajei